Olá galera, beleza? Seer Life aqui na área com vocês, como é que vocês estão? Tranquilão? Mais um vídeo aqui com vocês, tá galera? De como vocês... itens aí que você tem na sua bolsa, tá? Que você não usa e melhora, tipo, praticamente 200% a progressão, tá bom? E aí galera, mas vamos lá começar aqui o vídeo seguinte, antes colar uma roxinha, tá? Ajuda a bater a meta aí, falta menos de... tamo chegando a 200... faltam 800, poucas pessoas batem 800, follow lá, ajuda essa meta lá, tamo junto aí, Seer Life com dois L, escolar lá que vai ajudar bastante. Galera, vamos lá pro primeiro item, tá? Vai ser dois itens rapidinho aqui, que é a dica matadora. O primeiro item, galera, que você não usa, dá mais free to play, jogador iniciante, mano, é essas florzinhas, tá? Mas fala, pô, se leva essas florzinhas, eu tenho muito, mas eu uso pra quê? Então galera, vocês podem ir lá em bichão, vocês podem trocar essa... você pode ir lá no NPC aí, que você tá vendo aí na tela, tá? E trocar pelo... pelas porções de XP, tá galera? Vale muito a pena, tá? Se você... É, se você tá poupando moeda de clã, no meu caso, eu uso moeda de clã pra pedra de dominação e pra pó brilhante, que eu tô fazendo o item lendário, né? E... Eu já tô fazendo três, né? Mas de boa, é item lendário, tá? E essa... e essa poção de XP ajuda bastante, tá? Galera, o vídeo vai ser curtinho, tá? Esse aí é o primeiro item, tá? E antes do segundo item, que... vamos postar aqui. Galera, o segundo item aqui é muito simples, tá? Mas antes disso, colar no canal, se inscreve aí no canal, mais de 90% aqui do meu... Da pessoa que assiste meu conteúdo não é inscrito. Isso que é mais estranho, né? Mas de boa, muita gente vê meus vídeos aí e não é inscrito, então cola aí, ajuda aí bastante, tá? Que eu tô sempre trazendo conteúdo. Vocês podem ficar tranquilos aí, que no canal sempre vai ter conteúdo novo aí e... Pra vocês aí, que tamo junto, vamos continuar aqui. Galera, o outro aqui, o outro item aqui é muito simples, tá? Todo mundo tem, você não usa, tá? É simplesmente, tá, galera? Eu peguei a mandala com isso aqui, por incrível que pareça. É... peguei até dois livros lendários com isso e tem livro épico, tá? Vocês falam, ah, galera, como assim, seu like? Então, essas caixinhas aí que vocês tão vendo aí... Essas caixinhas, galera, você pode usar pra abrir, tá? E ela tem chance de ver livro épico, tá bom? Já peguei um ou dois livros épicos nessas caixinhas aí, tá? E dá muito material épico também, por incrível que pareça. Vocês tão vendo aí que eu tenho mil porradas, eu tenho que abrir mais ainda, mas é... Demora pra abrir, tá, galera? Então, tipo assim, é bom você tirar um dia, tipo, final de semana pra ficar abrindo isso aí. Porque ele dá muito livro repintado e dá muito livro raro. E dá pra pegar uns épicos de vez em quando, dependendo da quantidade. E essa outra caixa aí, essa caixa cinza, tá, galera? Vocês tão vendo aí, eu usei todas as minhas promoções, tá, galera? Eu upo com essa caixa, tá? Eu chego com a promoção, vou upando com essa caixinha aí. Essa caixinha, ela dá muito água purificada e pedra do diabo, tá? Ela dá muito, muito mesmo. Então, recomendo muito que vocês abram ela, tá? Vocês tão vendo a quantidade de água purificada, pedra que eu tenho, tá? Eu pego só nessas caixinhas aí, quando eu tô upando alguma... Quando eu tô querendo upar alguma promoção, alguma coisa do tipo, tá, galera? Então, é isso aí. A minha mandala eu upei só com essas caixinhas aí, com os picos secretos, tá, galera? E os tiros. Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. Acabou o vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.